Música A gente reuniu o pessoal do grupo de amigos Fazer alguma coisa daquilo que a gente gosta de fazer, que é o esporte Então através do esporte a gente resolveu com esse grupo de amigos arrecadar fundos E através daquilo que a gente gosta, através do esporte É tentar arrecadar fundos para essa associação que está precisando Tem muitas famílias carentes E graças a esse povo de Iberão Claro que veio para nós prestigiar E você vê que veio família, crianças, isso eu acho que é importante E é a prática do esporte Eu estava vendo também que veio um artista, um jogador famoso A gente conseguiu o Amaral, que é ex-Palmeira, ex-Corinthia Jogou na seleção brasileira E como os outros atletas também, a Emerson, ex-São Paulo, seleção brasileira Éder, ex-Santos Almir, ex-Jogou em Portugal Então é um grupo de amigos também que veio colaborar com a gente Mas está sendo um sucesso, graças a Deus Foi bem falado aqui desse evento Tanto é que também nós estamos aqui prestigiando Hoje na cidade, não só esse evento Também outro da Polícia Militar com os motociclistas E esse aqui, coroando este aniversário da cidade de 108 anos E a gente fica feliz por isso Inclusive, não sei se vocês repararam O nosso, teve um jogador, o Sargento Moacir Que é sargento da Polícia Militar Que também nos prestigiou jogando, participando com a gente E a Polícia Militar de Iberão Claro também está de parabéns Que tem colaborado com a gente Eu acho que isso é importante A união faz a força Muito bem, parabéns pelo evento E vamos torcer agora pelo time da casa Se Deus quiser Vamos, vamos, vamos Vamos lá. Vamos lá.